Biocenter Análises Clínicas, qualidade aliada a fortes parcerias. Rua Vicente de Paula Costa 25, Ligue 3861-1599, Nepomuceno. Centro de Eventos de Quinho Assunção, em Nepomuceno. Esta quinta-feira, último dia do mês de janeiro de 2019. E aqui no Centro de Eventos hoje, Teatro em Nepomuceno. E o secretário de Cultura de Nepomuceno, secretário de Esportes, Lazer e Cultura em Nepomuceno, Marcelo Augusto, incansável como sempre, está aqui. Qual a perspectiva, senhor secretário? A perspectiva é muito boa, a gente está dando início aqui hoje, 31 de janeiro, para o meu tridú teatral de Nepomuceno. Hoje teremos duas peças, uma emendada à outra, mas a gente começa com o operário em construção e também a gente vai valorizar um pouco do patrimônio histórico de Nepomuceno. Então, aí a gente tem o texto de operário em construção de Vinícius Moraes, também a gente tem parceria do Almero Faria, é um mestre do teatro, e do patrimônio histórico de Nepomuceno. A gente tem o texto e a direção do Messias de Almeidas. O Messias aí que todos aqui em Nepomuceno já conhecem, faz parte do teatro, e eu estou dando um valor especial a ele, valorizando cada dia mais, que a gente precisa do teatro ser valorizado na nossa cidade. Então, a minha parte estou fazendo, fiz uma parceria com ele, já é o segundo evento aqui em pouco, menos de dois meses, a gente pretende fazer mais quatro esse ano. Então, a gente está valorizando a cultura, a Secretaria de Cultura de Nepomuceno aqui, está assim, grandiosamente orgulhosa de estar apoiando esses artistas Nepomuceno, que poucos são valorizados. Então, a partir de agora, a gente está valorizando eles, a gente já está em uma parceria boa, se Deus quiser, vai ter bons frutos para Nepomuceno. Mirela Carvalho, Nepomucenense, estudante de letras na Universidade Federal de Lavras, mas, acima de tudo, é uma poetisa. É isso, Mirela? Bom, a gente tenta estimular as pessoas a produzirem a sua própria arte, a sua escrita, desenvolver uma escrita autoral, e também divulgar isso como uma forma de democratizar a poesia, a criação poética, e também tentar passar um pouco do que, qual é o objetivo de estudar a poesia, que é justamente entender os múltiplos sentidos da vida, da escrita, e os vários evos também. Que uma pessoa, ela é plurissignificativa, a gente usa esse termo, para poder falar da poesia. A poesia, ela é plurissignificativa, ou seja, ela tem vários significados. Ela foge de um contexto muito pragmático, ou seja, aquilo que é muito objetivo, muito direto, para poder desenvolver um lado muito mais diversificado, mais plural mesmo, do indivíduo mesmo, e do que ele produz. E o teatro? Hoje nós temos uma noite de teatro em Nepomuceno. Poesia, teatro, a cultura está aí a flor da pele, não é isso? Sim. A cultura, a gente tem sempre que estimular a cultura, nas suas diversas facetas, né? E tentar fazer com que as pessoas venham para esse mundo e desenvolva esse lado que existe dentro do ser humano, que é um lado muito rico e pouco explorado, infelizmente. Às vezes a cultura é muito desvalorizada, deixada de lado, mas ela humaniza, hein? Acima de tudo, ela torna a gente mais sensível e humaniza. E o teatro aqui hoje, você já conhece essa peça? Não, eu não conheço a peça, mas eu conheço o poema do Vinícius Moraes que dá o nome à peça, que é o Operário em Construção, que retrata muito bem o cotidiano do proletariado, das dificuldades, de tudo que eles têm que enfrentar. Clério, uma noite de teatro em Nepomuceno. Você é um homem muito ligado à cultura, às artes e tal. Como você vê? Bem, a arte é uma oportunidade de humanizar as pessoas, né? A gente percebe através de sarais como esse, em que há interpretação teatral, em que há interpretação de poesia, como a instalação que a gente montou, que chama No Intervir da Lã. A gente entende que a partir da arte, o humano, ou o sujeito humano, ele é humanizado, né? Porque a gente entende a sensibilidade que o objeto da arte, da letra, da palavra, caracterizado na poesia, pode e exerce de poder sobre o outro. Inclusive, um poder de humanizar. Você já conhece essa peça de hoje? Você conhece o artista que vai fazer a apresentação? Conheço, sim. Conheço o Messias. É um artista fantástico, que eu admiro também bastante. E a peça, ainda não conheço. É a primeira vez que eu venho assistir também, conferir com ele também. Representando o Larvas Poesia, que é um coletivo lavrense, que também une com a região, porque, como a Milena falou, a ideia é que a gente consiga contextualizar a arte para que outras pessoas que também produzam artes nos seus vários âmbitos possam se inserir junto com a gente. E esse livro, de quem é? Esse livro é do Lucas Teixeira. É um poeta que faz parte do Movimento Larvas, de poesia. E faz parte das produções como O Olho da Aranha, da Raiza. Tem o Lucas, o Vini, o Igor, outros poetas de Labras que estão expostos aqui hoje. Que são poetas que partem de um contexto marginal, um contexto em que nós produzimos a nossa própria poesia, compartilhamos os sarais, dividimos, aprendemos. E esse poeta, ele lançou esse livro, que é muito bom, vale a pena a fluição e leitura dele. Está aqui para distribuição hoje, para conhecimento, como é que é? Autógrafo, o que vai acontecer? É, hoje a gente trouxe os livros para as pessoas conhecerem mesmo, como exposição. Quem está interessado, a gente tem uma página no Facebook, livre, que é o Larvas. Podem pesquisar lá, e aí tem acesso a toda a produção nossa enquanto coletivo. Maria Aparecida, mais conhecida como Lena por toda a Nepomucena. Isso. Lena, assim que eu vou te tratar. É, o povo me chama de Dona Lena. É Dona Lena que esse povo me chama. É desse jeito. E eu posso fazer uma pergunta direta? É verdade que a senhora ama o teatro? Eu amo o teatro, de verdade. É de verdade. Por onde tem teatro, a senhora vai? Onde tem, eu vou. Agora, ainda hoje, quando meu neto está aqui participando aqui, aí eu vim mais correndo ainda. O seu neto, qual que é o nome dele mesmo? É o Ferdinand Paulo Martins. Que maravilha. Ele vai participar. Ele participa, né? Ele é ator, né? É, ele está fazendo os ensaios, tudo aí, os dias, tudo. E lá na família? Parece que eu vi vários familiares da senhora com a senhora. Tem mãe, tem neto, tem filha, tem tudo ali. Que gostam de vir? Gosto de ver. Acompanhe a senhora a ver o teatro. Para ver os teatros. Porque eu gosto demais, eu estou famosa. É? No teatro. A senhora é famosa no teatro. Ih, que isso, eu gosto muito de ver, ué. Não perde mesmo. Conforme for a hora, ainda mais que meu neto está participando, né? Oh, que maravilha. Ah, não tem vontade de chorar. Isso é verdade, a senhora se emociona. Eu me emociono demais. Não se esquecer, vou esperar emocionar. O bar e restaurante do Didi recebe você, sua família e amigos, de segunda a sábado, na BR-265, em Nepomuceno. Disque Marmitex 3861-2563. 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 Disque Marmitex 3861-2563.